Na noite desta quinta-feira, o Rio Grande do Sul recebeu protestos contra as privatizações do transporte público. O ato ocorreu em Porto Alegre, onde se encontra o Transurbi, empresa que atende a seis municípios da capital gaúcha e que o governo pretende vender em um leilão no segundo semestre de 2021. Se a justificativa é que o subsídio público não pode mais continuar, como ficaria em situação de privatização? Essa empresa, por não ter interesse em continuar esse transporte, suspenderia ele? Ou a empresa privada vai receber o incentivo que eles estão deixando de dar para a empresa pública? Essas questões nós queremos tratar aqui na audiência pública para a população se posicionar, principalmente os usuários do trem e saberem que é uma causa que vai mexer nas suas vidas e por isso está sendo tratada a toque de caixa pelo governo federal sem publicizar no nível que nós entendemos que deveria ser publicizado. Bom, são 1.100 trabalhadores, 1.100 famílias e o que vai acontecer, não temos a menor dúvida, é a demissão de todos. É algo que vem acontecendo em todas as empresas que são privatizadas, a demita em todos os trabalhadores e infelizmente, nós temos hoje 14 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas na informalidade, quer dizer, então são mais 1.100 famílias que vão entrar para esse mercado. Se nós temos um trem que hoje paga, aqui o trem Zurb, desde Novo Hamburgo até Porto Alegre, R$ 4,20, imagine um aumento disso em ao menos 50%, que é o subsídio que está sendo posto hoje. Então nós teremos um custo, não mais de R$ 4,20, o estudante que vai para uma faculdade vai pagar entre R$ 6,00 a R$ 8,00. Quem vai procurar um serviço e trabalhar diariamente em Porto Alegre ou nos outros centros, ou ir de Porto Alegre para fora na região metropolitana, vai estar bastando numa passagem entre R$ 6,00 a R$ 8,00. Então esse custo nós não podemos repassar para a sociedade. A audiência pública na Assembleia Legislativa Gaúcha faz parte de uma série de ações que estão sendo realizadas pela Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transporte Público, com o objetivo de esclarecer a população sobre o prejuízo destas privatizações. Nós vamos criar comitês, nós estamos fazendo audiência em Brasília, nós estamos fazendo audiência nos outros estados, onde há também pela CBTU, pela Companhia Brasileira de Transporte Urbano, a privatização, estão sendo feitas. Aqui nós acionamos tanto as câmaras de vereadores de Novo Hamburgo, de Sapucaia, de Esteia, de São Leopoldo, aqui de Porto Alegre, para que em cada local possam se constituir comitês, porque o controle social e a participação popular é decisiva para nós, não só evitarmos a privatização, mas para nós ampliarmos e melhorarmos o serviço do transporte público. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.